Feira 13 de maio de 2021 e vamos hoje a nossas famosas dicas de concurso e notícias de concurso. Minha dica rápida é o seguinte, eu não sei se você sabe fazer um cronograma de estudo de uma maneira bem inteligente, de uma maneira bem interessante. Então tem um vídeo rapidinho que eu mostro para você como fazer um cronograma ideal para você direcionar os seus estudos de forma mais inteligente para o preparo do seu concurso específico. Está o link aí na descrição para você ver esse vídeo, ele é rápido, objetivo e direto ao ponto como tudo que eu tento fazer aqui. Se eu enrolar aqui, por favor, me avisa que eu tento desenrolar. Bom, vamos então às nossas notícias de concurso. Lembrando sempre de que para passar nesses concursos que eu vou falar aqui, você tem que aprender a estudar. E pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar a aprender, a aprender para você conseguir conquistar mais rapidamente aquele cargo público e ter toda a tranquilidade que um concurso público, que um cargo público te proporciona. Vamos às notícias então. Primeiro, Polícia Penal de Minas Gerais. Já está com licitação da banca, são previsão de 2.420 vagas para a área pernal. Está aí uma excelente oportunidade para você. O que mais temos aqui? Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Provavelmente vai ser no segundo semestre, vão ser 301 vagas para diversos cargos, segundo a informação interna do próprio órgão. Bombeiro Amazonas, o novo edital. Esse aí eu já tinha falado, né? Mas reitero, ainda está previsto para 2021. Cresci Maranhão. As inscrições foram prorrogadas, são 36 vagas. As inscrições vão até 15 de junho para nível médio e superior. Conselho Federal de Técnicos Industriais escolheu a Banca Instituto Quadrics como banca. Então está aí uma excelente oportunidade também para você se preparar neste concurso. O ERJ, edital publicado, são 10 vagas para técnico universitário. TJ Amapá. Para juiz, a FGV vai ser a banca. Prefeitura de Verdejante, Pernambuco. As inscrições foram prorrogadas até 7 de junho. E Prefeitura de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. As inscrições foram prorrogadas também até 7 de junho. E também, se você é jovenzinho aí, saiu o concurso do SPSEC, são 440 vagas. Lembrando sempre, todos os concursos abertos e previstos, você encontra lá no site próximosconcursos.com por profissão, todos os concursos. Quer saber todos os concursos que estão abertos agora no seu estado? É só ir lá que você vai encontrar. Pode contar comigo. Novamente, reitero, se você quer aprender a aprender para passar nesse concurso, estou aqui para te ajudar, para você conquistar essa vaga e ter toda a tranquilidade que esses cargos públicos te oferecem. Valeu e sucesso!